O que é que se faz? Você vem frente aqui também? Sim. Ah, pois já estou vendo é que estou. Sempre em frente. Você está, você fica, tem feito. Tu vais para o outro. Corre, tem feito direito. Tu vais para o outro. Eu vou filmar. Tô, tu faz feito direito. Cá está. Aeeeeeeeeeeeeeeeeee! Fui de lá uma menina, tramada para fumar palha de centenho, é bom para as constipações, cuidado minha menina, numus barrajos, colês ou bons partilhos, intenso bons e baratos, eu não sei onde apanhei, esta camada de chá preto café da índia, dizem que é um bom pité, eu já sei falar espanhol, ai, querá-te ou mira-los-te. Ele até disse que gosta muito de feijão e até o que queria mesmo era um prato de feijão. Aí veio o pai, ai, moço de mangana, tomei! E o pai e o filho, ai, até pai, mas porquê está-me batido? Até estava a ter um prato de feijão, até não podia ser um bocadinho cacolou. Não percebi. Algumas são secas, mas é para entrar no entretenimento. Bem, estamos a chegar a Fátima, então. Olá, boa tarde. Aqui estamos nós e Fátima. Fátima. Casaca. Olá. Olá, menina. Mana. A Xena está cheia de frio, olhem aqui para ela. Olha a Xena cheia de frio. Diz um olá. Olá. Olá, eu não sei humilhado. Não? Não. 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 Tanta comidinha nesta mesa. Olha, tira-me que eu estou tão girando. Estão num direto, amor. Não. Não. O casaco está com a menina na mão. É normal, não é? É normal, não é? É normal. O casaco é com o... Vem, o casaco. Alô. Está aberto já. Alô. O Zé está com a coisa na boca. Pronto, e aqui estamos nós em Fátima. O tempo está mal, mas olha. Tchau. 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 Tchau.